Olá gente, vamos fazer mais uma receita e pedir para fazer uma receita grande. Então eu vou fazer uma receita de sabão em barra com 7 litros de óleo, tá? Não vou fazer com muita soda não, eu vou fazer com 1 kg de soda, tá? Ó, a minha soda é assim, gente, 1 kg, tá? Eu vou colocar a salve. E vou colocar 1 litro de água. Para dissolver. Quando a soda estiver totalmente dissolvida, eu volto. Gente, a soda já está dissolvida. Eu vou colocar um copo bem cheio de 200 ml de vinagre, tá? E vou mexendo. Vou colocar 250 gramas de sabão em pó de coco, tá? Olha só. Vamos lá. Mexendo, sempre bem. Minha voz pode estar um pouquinho diferente, gente, porque eu estou de máscara, tá? Não estou de luva, mas estou de máscara. Eu fiquei muito tempo com a luva, eu fico enjoada. Vê que tá. Então deixa eu dissolver bem o sabão do pó aqui. E agora eu vou colocar um vidro de detergente, também de coco, tá? Não sei se eu vou entrar para vocês verem direito. Eu vou tirar a tampa logo. Eu vou tirar a tampa logo. fica assim, isso mexendo bem agora eu vou colocar um litro de etanol tá? coloca bem devagar bem devagar devagar devagar, devagar, devagar devagar e aí e aí sempre mexendo a gente bem, tá? quem tiver aquela batedeira comprida pode usar mantém a distância, tá gente? usem máscara usem máscara não espirem esse experience agora por último ó, ainda tá fazendo ó, ainda tá fazendo ainda tá vendo? eu vou continuar mexendo um pouquinho mais porque ainda tá em processo químico ainda pra botar pra botar o último ingrediente daqui a pouquinho eu volto gente agora eu vou colocar o último ingrediente são 7 litros de óleo morno, tá? aqui tem prato aqui tem prato pegar a água gente lá e vou colocar um litro de água quente devagar, tá? devagar peraí até amolecer bem diverso bota no meio meio mais largo aqui eu poderia estar batendo com a batedeira bota pra esquentar de um caneta tá então bota aqui tá aí Vamos lá. Vou colocar mais meio, gente, de água quente agora, tá? Nem... Pode colocar o restante. Pode colocar o restante. Para chegar até o ponto que eu quero, eu aqui tenho dificuldade em conseguir cedo para poder fazer os meus sabões. Então, eu estou dando o meu jeito, né, gente? Eu vou ver se a batedeira entra aqui, se ela entrar bem. Vamos ver. Vamos dar um lugar lindo até o fundo. Vamos lá em cima mesmo. Vamos lá em cima. O cantinho, o cantinho já me facilita. Bom, vamos aqui. Essa receita não pode, não dá pra fazer sem ajudante não, gente. Você colocou a água, né? Vou colocar só mais um pouquinho de água. Depois vamos passar tudo pra forma. Ó, vocês estão vendo? Tá bem no ponto. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Porque eu quero que fique um sabão bonito. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Gente, vou colocar um pouquinho mais de água. Mais um litro de água quente. Pera aí, porque... Agora tá chegando o ponto que eu quero. Agora me dá bater dele. Liga aqui, ó. Terceiro de água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó gente, chegou no ponto que eu queria, tipo doce de leite, tá? Ó, até o fundo, ó, tá dando pra mexer direitinho, nesse ponto aqui mesmo, vou mostrar a vocês, tá vendo com a batedeira, ó, aqui tá dando batinho, tipo doce de leite, nesse pontinho aqui que vocês tem que botar aqui, né? Colocar na forma, tá? Agora eu vou colocar na forma, tá? Vou preparar tudo aqui, pra mostrar a vocês, colocando na forma, tá bom? Graças a Deus, não deu pelota, não deu nada, vou desligar aqui, pra poder montar aqui as bandejas. Vou tentar pegar esse valde pesado, eita, e virar aqui. Primeiro, segundo, peraí, deixa eu ajeitar aqui na bandeja, que eu tenho mais bandejas. Vou botar um pouquinho mais no outro. Vou botar aqui, pra ficar apresentado, né? Agora eu acho que fica lisinho. Eu tenho mais uma bandeja dessa, mas eu não forrei ela com plástico. Vou colocar na pequena mesmo. Vou tirar isso daqui. Vou colocar ali, acho que ali. Vou pegar outra bandeja. Veja. Já tá forrada, todas as outras duas. Tem duas aqui, né? Vamos ver se vai dar agora. Deixa eu mexer aqui um pouquinho mais, porque a gente para um pouquinho, já endurece, já vai endurecendo. Vou colocar só nessa mesmo. Vai ficar bem cheio. Mas graças a Deus, não deu nenhuma pelota, vocês viram. Então, dá uma dificuldade pra bater, né? Tem que fazer força, tá? Então, isso vai ficar bem alto. Fizemos três bandejas. Dito eu que deva dar bem uns quarenta pedaços. Então, vamos ficar aqui, vamos aguardar o resultado, tá? Secagem dele, pra ver como ele ficou, tá? Esse é o nosso sabão de vinagre com álcool etanol. Mas não tem sebo, é óleo de cozinha, só óleo de cozinha, tá, gente? Porque falaram pra mim que não dava pra fazer o sabão com óleo de cozinha. E eu falei que eu ia arrumar o jeito que eu consegui fazer. Vamos torcer para que dê certo. Torcer não. Vamos orar. Beijo. Gente, eu acabei de gravar o vídeo agora, mas acabei apagando. Esse aqui é o sabão de álcool que eu fiz. Eu fiz ele no dia dezesseis de junho e ele demora muito pra secar. Ele tá assim porque ele vem com essa casquinha aqui. Tá vendo na frente? Ele vem com essa casquinha aqui. Você pode tirar essa casquinha e a gente pode aproveitar essa casquinha aqui pra fazer sabão líquido e detergente. Então, não joguem fora. Agora, nós tiramos, mas ele ainda tem que continuar secando, tá? Ó, ele demora uns trinta dias mais ou menos. As outras forminhas ainda tem alguns úmidos. Eu fiz três formas. Então, esse daí já tá, foi o melhor que eu coloquei do lado de fora e os outros dois eu deixei dentro de casa. Então, dentro de casa não tá. Dentro de casa mais aquecido, não secou. Esse, como secou mais rápido, eu pude estar mostrando a vocês aqui, ó. Tá? Ele ainda tem que terminar de secar, mas ficou um ótimo sabão. Tá? Eu havia feito o teste. Sabão de álcool, porém eu não fiz com sebo. Eu fiz com óleo. Tá bom, gente? Então, é isso. Vocês desculpem que eu apaguei, mas tem as fotos, tem tudo direitinho. Até ele mesmo na forma, tá? Eu posso mostrar até a outra forma a vocês depois. E vou mostrar o teste depois da espuma dele, tá bom? Eles me cobrem, por favor. Tchau. 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 Tchau.